A loja Ideal Magazine, sempre buscando agradar seus clientes, está com grandes novidades para este mês de dezembro. A loja já está toda ornamentada em clima de Natal e também está com a promoção Natal Sensacional, onde os clientes poderão comprar e ainda concorrer a prêmios. A loja Ideal Magazine já está se preparando para este Natal. Quais são as novidades da loja para os clientes de Presidente Dutra e da região? Pois é, a Ideal Magazine vem se preparando para essa data comemorativa, uma data festiva, já fazendo as nossas ornamentações, enfeitando a loja e também recebendo bastante mercadoria, bastante produtos para estar podendo atender nossos clientes com o melhor dos produtos. Com isso, a Ideal Magazine oferece uma grande variedade e também a facilidade que a Ideal sempre oferece para os clientes? Com certeza, a Ideal Magazine está com uma grande facilidade, dividindo até em 10 pagamentos. Se o cliente optar por menos pagamento até em 2, a gente está dando um desconto de 10% e recebendo todo dia bastante novidades. Além disso, nós ainda estamos com a promoção do Natal Sensacional CDL Caxias, que a cada R$ 50,00 em compra, o cliente estará recebendo o cupom que ele vai preencher e estará concorrendo a sorteios, dia 8 agora e no final, no dia 5, com prêmios de até R$ 30.000,00 em dinheiro. Certo, então desde já faço convite aos nossos telespectadores para que venham até a loja, possam conhecer e aproveitar a ornamentação e também essa promoção e concorrer ao sorteio, claro. Claro, você que ainda não veio fazer suas compras de final de ano, comprar seus presentes para as festas, que venham, a Ideal Magazine está esperando você de braços apertos e com essa promoção. Venha que...